Fala galera, aqui é o Carlos HB da Chácara Novo Horizonte RJ, ó Acabaram os pavões verdejava, tá? Só reservas para o ano que vem Dois casais vão mandar agora para o meu amigo Carlos, tá? Vai... a empresa vai estar levando para ele lá Né? Que ele contratou uma empresa muito boa Vai estar levando os pavões para ele Vai levar na fronteira de Corumbá e esses pavões vão para Bolívia Olha onde nós vamos chegando, hein? A Bolívia Então curte aí, o pavão não vai brincar o dedo de vocês E o outro casal a gente vai estar levando para o nosso amigo Ibrahim Em Angra dos Reis, valeu? Qualquer informações sobre reservas, sobre aves, fala comigo O telefone está aí na descrição, meu WhatsApp, hein? Para quem lembra aqui, ó Um dos nossos reprodutores aqui, o Lanterna Verde Tá vendo? Olha o Lanterna Verde, como é que está bonito Lindo demais, né? Deus é muito perfeito nas coisas que faz Tá vendo? Esse aqui é o Lanterna Verde Está com a fêmea dele aí São dois casais e um terno, né? De reprodutores Olha o tamanho dessa calda Vou tentar dar um foco aqui melhor para vocês E aqui, quem está aqui, ó É a Curiosa Quem lembra da Curiosa aí? A Curiosa e o Hulk Olha lá que top Olha o Hulk como é que está bonito aí Olha o tamanho da calda do Hulk Muito bom reprodutor E uma ótima matriz aqui, ó A Curiosa Tá vendo? Olha ele lá Maior as informações Fala comigo Todos aqueles Frangotes lá de Verde Java Que vocês viram Vão ficar Nessa genética aí, ó Nesse padrão aí Olha aí, galera Que terno de Verde Java Top Adulto Olha que lindo Tá vendo? Esse são um dos Ternos reprodutores aqui Da Chácara Novo Horizonte RJ Tá vendo? Todos eles muito lindos A calda já cresceu bem rápido Bem cuidado Uma areazinha, tá vendo? Daqui vocês podem ter uma ideiazinha Como fazer uma criação Cobre em cima aqui, ó Tudo cercadinho Ornamentar o sítio de vocês Até mesmo deixar solto se quiser Vai embelezar muito aí o espaço de vocês E quase ninguém tem, tá? Esse Verde Java Multicus Imperator Isso geralmente tem Spalding, né? Que é a mistura do azul com verde Mas aqui é o puro Aí que top Todos esses pavões aí, ó Vão ficar no padrão Os padrões daqueles adultos lá, tá? Aqui eles são novos Ainda não botaram os acelos Da cauda Mas todos eles vão ficar no padrão Dos nossos Verde Java aí São de muito boa genética Tá bom? A genética top demais Todos eles vão ficar igualzinho Alguns já estão botando ali, ó Uma cauda crescendo já Que é a primeira cauda deles Tá vendo? Qualquer coisa Fala comigo, hein? Carlos HB da Chácara Novo Horizonte Pode apertar aí no WhatsApp Que o pavão não vai brincar o dedo de vocês, né? Fala, galera Aqui é o Carlos HB A gente tá enviando as aves lá pra Pro meu amigo Carlos Tá em Corumbá Aqui, ó Transportadora Log Patch Cara, as aves vai tranquila Tem, ó Arzinho, tudo direitinho Eles param pra dar alimentação Água, tudo pra aves de vocês Eu vou deixar na descrição pra vocês aí Tá o Instagram deles aí Da Log Patch A melhor do Brasil Que nós temos Tá levando as aves da gente aí Tá bom? E se Deus quiser vai levar muito mais Valeu? Curte aí O pavão não vai brincar o dedo de vocês, não Com conforto Os pavões vão aqui, ó Refrigeração aqui atrás Tudo direitinho E leva o seu doguinho também Tá vendo? Muito bom, tá? A Log Patch Carlos HB, né? Da Chácara Novo Horizonte Do Rio de Janeiro Muito obrigado mesmo Já estão os pavões aqui Queria lhe agradecer por tudo Realmente Demorou alguns dias em chegar Mas chegaram Realmente você é um cara Espectacular De confiança A gente confiou em você E deu tudo certo Troféu aqui Já estão em Bolívia Os pavões Verde Java Esses daqui estão No criatório De La Fuente Do Gregório Tá? Aqui em Bolívia Já temos os primeiros pavões Verde Java Lindos Lindos demais Muito obrigado por tudo Amigos Tá? Os pavões estão lindos Novamente 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 obrigado E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto